65k Dá, vai deixar 5k zola? Ah, vou deixar, né? Tem que deixar 5, vou deixar 5 certinho, mano Só pra dar aquele grau Ah, mano, eu acho que 30k lá no nível 7, mano Deve ser de boa Pra chegar é 30k, né? É, porque tipo, ele vai gastar 60 Aí pra chegar no nível 7 é 30, né? Aí vai gastar mais 30 lá Então bora Deve ser de boa, mano Let's go Primeira árvore da quantia do Mano King É, filho Caralho, mano A minha primeira árvore demorou, hein? Cê é louco Eu acho que eu gastei no Fanei 50k, mano Caralho, qual os cupons descendo ali, ó? Né? Pode descer assim Hum, que tachizinho Nossa, mano, tem fragmento de pílula ali, mano Então Essas pílulas aí é mal boa, mano Ainda que o servidor não tem dimensão, velho Nossa, olha o fragmento de Itachi, mano Não, pelo que tá vendo o fragmento dos ninjas aí Tá vindo Tá vindo muito e tchum, mano Aí, aqui, ó O Neji pagodeiro, será que eu Ó o Neji Mano, o Neji Pô, tu não viu nenhum ainda, mano Tá vindo o Kinkaku, mano Madara não tá vindo É Que hate do caramba Aí, veio um do Madara, mano A gente vai na sorte aqui A gente vai na sorte Tem poção, hein Quatro poção Caramba O que importa é a poção Que vai precisar É, é o que eu mais tô querendo O resto meio que dane-se Tá ligado Chegando nos tete Você dá uma parada Uma parada? Hum E mais um Aí, ó Gasta dois aí, ó Vixe, aí Mano, olha o tanto de pacote, mano Ih, peraí, 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 peraí Hum Hum Deu os cupons, hein 29k 29k, hein, mano 29k? É Foi 36 pra chegar, então, na árvore? Foi 36 Ah, pô Gasta 30k, então, hein Vou gastar Gasta Metidoli Vê quantos pontos você ganhou Hum Já dá pra pegar 14 Já dá pra pegar 14 mapas É, 13, né Faltam 13 Ah, eu quero isso aqui Vê lá, vê lá A bandeira que é o Deixa eu pegar Essa coisinha aqui Já pegou mais uma bandeira aí também Nossa, é verdade, ó GG Já valeu a pena Tinha esquecido Se eu não me engano Teve carta nova hoje, mano Cara, Chica Amaro Chica Amaro Então bora Chica Amaro Pacote da árvore da folha 4 Tá vindo um apada esse, mano Esse é qual? Tá vindo 5 também Oi Qual que é o 4 aí? Pacote da árvore da folha 4 É o do Indra, se eu não me engano O 4 é o... É, acho que é o do Indra É o do Indra É o do Indra? É o do Indra? É o que mais vem? No caso, é o que tem o... O Madara, o Hashirama, o Indra, o Astro e o Shisui? Não Não? Não, é o Astro, o Indra e o Pacote Ah, tá Esse tá vindo a... Tá vindo a pá, mano Vamos ver, vamos ver Falta pouco Começa a gastar lingote aí, rapaz Calma Calma aí Pera aí, King, pera aí Calma, não, vai, calma Ganou uma ciota agora Acho que mais dois cliques e vai Vai, foi Não gata mais não, senão não é lingote Vamos ver 10k Nossa, pegou quase o... Um pouco mais que o dobro do bagulho, mano Então, ó, aqui eu zero os mapas É, é 5k, vai ser 5k em cada aí No caso, ó É 5k aí Aqui, né Ainda dá pra pegar a veste que eu não tenho Vai pegar a veste? Que isso aqui É, porque você rezou até amanhã Você não vai pegar bandeira, não Vai pegar... Mais bandeira? Eu vou pegar 20 bandeira, não Pode ser, né? Veste vem depois, né? Veste é mais tranquilo Então, calma... Mano, eu vou usar o autoclick, velho Desculpa Tô com preguiça de ficar clicando Com preguiça? Autoclick é foda Dale Pai Ó, gente, sem as mãos Jogando sem as mãos Jogando, cara Jogando sem as mãos Podia ser mais rápido, né, velho? Ah, mano Eu acho que não é assim Porque tipo assim Vai que o maluco quer... 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 Pegar 5 disso aí E 5 do outro, tá ligado? É verdade Tem isso Gastar mais ponto O que queria aí é foda É nas duas ou o que você vai gastar? Não, só nessa Eu tava vendo esses dias Foi o Fukuro Kumara em duas contas Sim Eu fiquei, caralho O maluco tá brabo Aí eu vi a sua segunda conta logada ali também Pensei, eita, pô O maluco vai gastar na... Não, não Na árvore também, nas duas Na outra eu tô só juntando de boinha A outra vai ser no final do ano? Como que vai ser? Mano, eu vou pegar os mensalzinhos Só É, no final do ano a gente dá pra meter um Indra lá Nossa, mano Eu quero muito esse despertar do Indra, velho Acho que eu... Todo servidor quer Porque olha Eu não tô aguentando mais, mano Eu não quero, não Tô brincando O Indra é mó legal pra jogar Tchessu 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 Tudo bem que eu tô mesmo Mas não é assim, mano Beleza Tchessu Agora Ajuda a ninja Hoje e amanhã É, ué É, ué Vai ficar gigantesco então? Sempre, né? Será que chega os 400k? Ah, mano Parça, eu chuto uns 350k Cê tá com pelo menos na de PVP, né? Eu acho que até uns 300k cê chega, mano Então Em média, cada bandeirinha tá me dando 8k e 200k Então Eu tô Se eu for pegar 20k Não, é que eu não vou conseguir pôr todas no 20k No 8, né? Caraca No 20k eu fui pro longe Ah, mano As minhas mesmo, cara Eu tenho, acho que Mas Os caras agora eu não vou saber Mas tipo assim Eu tenho algumas 9 E as outras tá tudo nível 8, mano Sim Eu só vou pular pra Pra pegar primeiro ataque, tá ligado? Agora eu vou, a próxima BDS eu vou com um comp de cagar pelado Se eu atacar primeiro eu ganho Tomar banho de chinelo Certeza Exatamente, mano E aí não dá Vou botar um sai Vou botar uma tsunade Os caras vão se inscrever do seu canal Não tô nem rindo mais Não, mano Não, mano BDS passada, mano Nossa, você nem me fala É o Exito É como Como eu coloquei no vídeo lá, mano É o Exitas, mano Não tem como Ah, peguei esotérica, senhor Posso respirar em paz agora Agora você manda foto pro Kuei aí Falando aí, ó Me xinga mais não, seu puto Que isso? Não foi um xingamento Deve ser, mano Beleza, então Peguei Amanhã tem mais Continue amanhã É, parte 1, parte 2